Fala, galera do CUPI Aeroclube Virtual! Sejam bem-vindos ao segundo vídeo aqui para iniciantes. Então, a gente está mostrando aqui para a galera o Microsoft Fly Simulator. Eu estou começando do zero, então, essa segunda videoaula, eu iria falar quais são as configurações que eu utilizo, mas não adianta eu falar de configurações sem antes falar do layout, de como é que funciona o Microsoft Fly Simulator de uma maneira geral, beleza? Eu tenho um companheiro que até fez uma correção no meu primeiro vídeo, que eu confundo, galera, o que é Game Pass e o que é o streaming na nuvem. Então, realmente, eu tenho esse problema, eu confundo os dois, eu não utilizo nenhum dos dois. E, talvez, por eu não ter me aprofundado tanto, realmente, eu sempre cometo essa gafe, né, da simulação. Esse nosso amigo, ele não tem nome, ele utiliza um pseudônimo ali, mas eu até brinquei com ele ali, falei assim, obrigado, amigo sem nome e tal, eu gosto de saber os nomes das pessoas, né? E tem pessoas que comentam ali, mas não tem nome, tem um pseudônimo ali, é chato chamar pelo pseudônimo. Mas ele foi muito pontual e pertinente que ele comentou, que eu cometi mais uma vez um equívoco, pra vocês verem que não é recente, tá ok? Isso daí acontece mesmo. Eu confundo que é o streaming do Game Pass. O Game Pass você consegue instalar arquivos de terceiros, só que ele só vem na versão standard, isso eu mencionei no vídeo, no primeiro vídeo, que só vem na versão standard. E o streaming é que você não consegue, o streaming é aquele que você não precisa ter um computador muito bom e você vai utilizar o servidor da própria Microsoft pra fazer o voo, beleza? Então, sanado essa dúvida aí, essa errata aí, bora lá pro nosso vídeo pra gente mostrar aqui como é que é o layout aqui do Microsoft Fly Simulator pra vocês verem como é que funciona. Lembrando que isso daqui é vocacionado ou voltado para iniciantes. Beleza, galera? Mas é lógico que a galera que acompanha o canal gosta de assistir, de repente vê alguma coisa que não sabia e bora lá, depois da vinheta a gente volta pra continuar nossa aula. Bora lá! Beleza, galera? Então, se você caiu de paraquedas e tá assistindo essa série porque quer aprender um pouco mais aí sobre o Microsoft Fly Simulator, não se esqueça de se inscrever aqui no canal do Cupinha Aeroclube Virtual. Clica aí, inscreva-se e aí ativa o sininho também porque aí você recebe as notificações de tudo que tá saindo aqui no canal e cogite a possibilidade de ser membro do canal. Clicando aqui, seja membro. Lembrando que o motivo de eu ter zerado meu computador e iniciado toda essa série aqui pros senhores é que eu estou no terceiro módulo do nosso Jet Training do Boeing 737-800 que inclusive tem várias atualizações rolando aí da PMDG. Inclusive o pessoal que falava, ah, não tem o tablet na aeronave. Se eu não me engano, dia 30 de outubro tá chegando uma novidade aí. A gente vai trazer no canal com atualização gratuita, inclusive, hein? Beleza? Então, bora lá, galera! Então, o Microsoft Fly Simulator, quando ele foi lançado, e é bastante interessante a interface dele, principalmente pra quem tem monitores maiores, ele tem um hangar aqui atrás, vocês estão vendo aqui, ó, essa parte aqui de trás aqui. Poxa, pra quem tem monitores grandes de alta resolução, isso daqui é um espetáculo, tá, galera? Porque ele ocupa toda a visão ali, então ele veio, é... Veio bem intuitivo, mas a gente precisa passar tudo aqui pra galera que tá iniciando agora. Beleza? Primeira coisa que vocês precisam saber, vocês estão vendo aqui que o meu tá aparecendo aqui, ó, Microsoft Fly Simulator 1.14.16, que é a versão dele. Provavelmente, o dos senhores vai tá desse jeito assim, ó, não vai tá aparecendo nada. Porque o simulador, ele vem tela cheia. Porém, pra quem voa online, a tela cheia, ela é um pouquinho complicado. Pra gravar, é melhor a tela cheia, porque não fica, é... tão ruim assim. Agora, pra quem simula online e faz... Não no servidor, isso daí vocês vão aprender aqui nessa sériezinha que eu vou fazer. Mas pra quem voa online, por exemplo, em algum servidor, você tem que, toda hora, tá aqui, ó, indo nas barras de tarefa aqui embaixo pra ver algum programa, alguma coisa assim. Por mais que eu tenha dois monitores, isso daqui facilita. Beleza? Isso daí é só pra vocês entenderem. Mas, vamos deixar aqui a tela cheia, porque o nosso objetivo é falar do simulador. Beleza, essa daqui é a interface inicial do simulador. Então, ok? Nessa conta que eu sempre logo aqui pra fazer os vídeos do Cupi Aeroclube Virtual, que é o Cupi em 2022. Essa conta, eu utilizo ela simplesmente pra fazer os vídeos aqui do canal. É uma conta específica, com configuração específica pro canal. Beleza? Então, vamos lá. Essa primeira aba aqui, aonde vem escrito aqui, bem-vindo, e é a área inicial. Você não tem mais nada além do que isso daqui. Você não vai pra nenhuma tela, nem vai. Ele só tem esses cinco painéis aqui, beleza? E é só isso daí. O que tem aqui nesses cinco painéis? Primeiro, essa parte aqui, tá vendo que são a parte de novidades. Então, aqui não vem somente atividades, aqui vem os desafios, ou vem aqui eventos. O que tem de destaque, ele coloca aqui. Então, ó, então, por exemplo, aqui, ó, celebra o lançamento de Top Gun. Esse primeiro aqui. Aqui nós temos essa, eu confesso que eu não consegui. A galera que já conseguiu, deixa aí. Inclusive, o link aí, de repente, o arroba do seu canal aí, pra gente ver o seu pouso. Eu tentei umas duas vezes pousar lá em Dubai, não consegui. Tá ok? E aqui vem o evento de destaque atual, que é o desafio de aterrissar no aeroporto Kilo Foxtrot, Foxtrot Alfa. Beleza? Então, aqui são as principais atividades que tem aqui o que está em destaque. Aqui, galera, é o mapa do mundo. Vale ressaltar o seguinte, se você clicar, ó, por exemplo, aqui, ó, você vai pra página da atividade. E olha o som, ó, talvez você não esteja escutando, porque eu estou utilizando um sistema de melhoramento do áudio, ok? Então, talvez, eu estou tentando separar o áudio do desktop do meu microfone, mas ainda não consegui separar, tá ok? Mas aqui está passando o áudio do filme, né? Top Gun, muito bacana, ok? Então, você clicou aqui, você já vai pra atividade, só pra vocês saberem. Ok. Eu não falei, mas galera, o Microsoft Flight Simulator, ele tem três métodos que você pode utilizar pra fazer voo dele. O voo, como é que eu posso dizer, o voo em que você escolhe, beleza? Você escolhe qual o tipo de voo que você quer fazer, da onde pra onde. Você tem treinamento de voo e você tem as atividades. Então, são esses três recursos que a gente tem. Então, nós temos o você fazer, eles apresentarem a atividade pra você ou você realizar treinamento, beleza? E a gente vai passar no geral aqui. Essa parte aqui de mapa do mundo, quando você clica, vai ser aqui que você vai selecionar o voo que você vai fazer. Então, o que que tem aqui? Galera, a gente não vai se aprofundar nisso agora, porque a série vai falar de passo a passo. Mas, nessa aba aqui, você vai poder selecionar a aeronave que você quer, tá ok? Deixa eu voltar aqui. Então, você vai selecionar a aeronave que você quer, de onde você quer sair. E depois eu vou explicar como é que faz isso. Pra onde você vai, você consegue, inclusive, selecionar o método que você vai fazer. Se é um voo IFR, se é um voo VFR, assim por diante. Você consegue selecionar isso aqui. Essa parte de condições de voo aqui, você vai ter as opções de multijogador, de tráfego aéreo, clima. Clima e horário. Você consegue colocar o clima que você quiser, inclusive furacão, se você quiser, você consegue colocar. Só que, dependendo da aeronave, você vai voar. Ok? Temos aqui como pesquisar o aeródromo. Vou dar um exemplo. Não se preocupe, eu vou digitar um código aqui. Eu sei que esse vídeo é para iniciantes, mas eu vou digitar um código aqui de um aeroporto. Tá ok? Por exemplo, Serra Bravo, Zulu Maik, aeroporto regional da Zona da Mata. Ok? Então, tá aqui, ele aqui. E olha o que é interessante. Tá vendo aqui, ó? Uma oferta. Cadê? Deixa eu voltar aqui. Serra Bravo, Zulu Maik. Se você clicar aqui no carrinho aqui, vai aparecer um aeroporto que está à venda. Porque o simulador, ele já vem com todos os aeroportos mundiais. Alguns dão, logicamente, no você também, como é que eu posso dizer, exagerado. Pode ser que tenha algum aeroporto particular, lá do interior de São Paulo, que não tenha ele. Estou dando um exemplo. Mas aqueles que existem no marketplace... O que é marketplace? Daqui a pouco a gente vai ver essa aba. É um mercado onde você consegue comprar... Como é que eu posso dizer? Adons. Adons, aí a gente chamava muito de adons, né? Que são pacotes de terceiros. Ah, Reinaldo, qual que é a diferença desse daqui? Porque já tem no simulador. É a qualidade, é o realismo. Porque aí, o produtor de conteúdo, que é essa daqui, ó. Gerdau Simulation. Eles deram um upgrade no que já existe. Então, eles melhoraram. Olha o hangar. Você não vai ver um hangar desse daqui num aeródromo que não foi trabalhado especificamente, tá ok? Então, isso daí é interessante. Por exemplo, se você colocar... Recentemente saiu aqui, ó. Serra Bravo, Serra Papá. Saiu um aeroporto de Congonhas do Paulo Ricardo. Olha lá. E tem uma oferta, ó. Tenho certeza que é dele. Olha lá, ó. Paulo Ricardo. Esse aeródromo aqui, eu vou ensinar como é que compra, porque eu quero comprar ele. Eu vou comprar aqui com os senhores, quando a gente chegar na aba do Marketplace. Porque eu vou detalhar cada aba dessa. Beleza? Então, ok. Então, aqui você já sabe. Se você digitar, por exemplo, o aeroporto, ó. Se você digitar aqui, ó. São Paulo. Ah, eu não sei qual é o aeroporto que eu quero. Digitei o nome da cidade. Aí, apareceu aqui, ó. Campo de Marte, aeroporto. Esse daqui, eu consigo aumentar isso aqui? Bom, se eu conseguisse aumentar. Eu não lembro qual que é esse daqui. Serra Delta. Ah, é lá em cima, ó. Senadora, não. O filtro não funcionou muito bem, que pegou um lá de cima. Mas, beleza. Vamos lá. Aqui, Serra Bravo, Congonhas, Guarulhos. Ele vai pegar a cidade também, se você digitar a cidade. Vou digitar aqui, Rio de Janeiro. Ah, eu sei o nome do aeroporto do Rio de Janeiro. É Galeão. Olha aqui, ó. Olha, não apareceu Galeão. Por quê? Deixa eu digitar, então, Rio de Janeiro. Ah, porque ele não aparece como Galeão. Lembre aí, ó. Rio de... Deixa eu concelar aqui. Pera aí. Rio de Janeiro. É porque ele aparece aqui, ó, como Antônio Carlos Jobim. Não aparece como Galeão, que é o nome fictício dele, né? Já o de Santos Dumont, se eu digitar Santos Dumont, ele iria aparecer, ó. Quer ver, ó? Santos Dumont. Santos do... Eu estou clicando aqui, sem querer, aqui no botão aqui. Aeroporto de Santos Dumont. Ele vai aparecer aqui, ó. Então, você consegue também selecionar baseado nisso daqui, tá ok? Galera, e outra coisa, ele dá aqui, é... É o clima, como está selecionado real, ó. Toda essa parte aqui está de noite, por isso que está desse jeito. Beleza. Então, você consegue selecionar a aeronave, pesquisar aeroporto, selecionar de onde partir, para onde chegar, condições do voo. Aqui aparece a pista que você selecionou, tá ok? Por exemplo, vou selecionar uma aqui. Essa daqui, ó. Ela vai aparecer as frequências da pista do aeródromo que você selecionar. As pistas propriamente ditas, tá ok? Aqui, ó. Esses dois botãozinhos aqui, ó. Você pode minimizar e aproximar. Atividade aeroporto e tempo real. Se você clicar nisso aqui, isso aqui é espetacular, galera. Você vai ver os voos reais que estão saindo e chegando no aeroporto. Então, ó. Vou dar um exemplo. Vou ter que sair da aba, lógico. Vou dar um exemplo aqui, ó. Do... Deixa eu selecionar o aeroporto que tem um site bacana. Por exemplo, Serra, Brava e Golfo Romeu. Deixa eu selecionar o aeródromo que Serra, Brava e Golfo Romeu. É Guarulhos, tá galera? Então, eu selecionei Guarulhos. Tá aqui, ó. As pistas. Guarulhos. E vou colocar aqui, ó. Atividade em tempo real, ó. Galera, vocês vão dar uma olhada nisso aqui, ó. Aeronave é... Gol 1336. Um Boeing 737. Ó. Esse aqui, olha lá. Deseja criar um plano de voo com base nesse voo. Olha que bacana. Se você entrar lá no site... Deixa eu cancelar aqui. Vamos entrar lá no site, por exemplo, do... Desse aeródromo aqui. Que é isso que eu queria mostrar, ó. Guarulhos. Guarulhos. Deixa eu sair daqui, que eu tô ativado aqui as notificações. Peço desculpa aí, galera. Tudo que eu tenho aqui vai me notificar. Vamos lá. Guarulhos. Eu tenho que digitar aeroporto, senão vai pra prefeitura. Aeroporto de Guarulhos. Tá aqui, ó. Vamos lá, ó. Todos os voos. Partidas. Tem um voo aqui, ó. 13 e 38. 13 e 38. Vamos lá pro simulador. 13 e 38. Vou ver. De repente já partiu, né? 13 e 36. 13 e 38. Olha aqui, galera. Esse daqui, ó. Se eu clicar OK aqui, ele faz um plano de voo baseado nesse voo, olha lá, pra Confins. Tá vendo aqui, ó? Saindo de Guarulhos para Confins. Se eu for lá no site, ó. Olha lá, ó. De Belo Horizonte, ó. Indo pra Belo Horizonte. Destino. Tá até colocando aqui que já decolou, tá, galera? Já foi e já decolou. De São Paulo, Guarulhos até Belo Horizonte. Galera, isso daqui é demais, galera. Isso daqui. Então, mas aí, eu acho que eu já tô falando demais ainda. Porque a ideia não era falar, por enquanto, disso daí. Porque aí a gente vai aprofundar nessa parte de plano de voo, beleza? Deixa eu fechar aqui. Beleza. Então, aqui é onde você seleciona seu voo. Deixa eu sair daqui, tirar daqui, tirar daqui. Partida personalizada? Não, eu quero só sair. E aqui, você tem, ó. O horário que você pode mudar direto aqui no mapa, ó. Se você quiser. E aqui, pilotar. Beleza? Um detalhe, galera. Deixa eu voltar aqui. Aqui embaixo, ó. Nós temos ESC para voltar. F12 para redefinir. Ctrl mais Enter para pilotar. Como assim, pilotar? Se você clicar aqui nesse link aqui, pilotar. Você já vai fazer o voo que você selecionou. Tem o Space. E aí, se você digitar aqui, ó. Clicar em espaço. Vai aparecer aqui, ó. É... Carregar e salvar. Como assim? Você pode carregar um plano de voo que você salvou, ó. Você pode carregar a partir de armazenamento do Xbox Cloud. Carregar a partir desse computador. Salvar no armazenamento do Xbox Cloud. Salvar nesse computador. Excluir do armazenamento ou cancelar. Vou cancelar aqui. Beleza? Então, aqui você é onde vai fazer os seus planos de voo. Falamos muito dessa aba. A parte de treinamento. Se você clicar aqui, é alto... É... É... Como é que eu... É bem intuitivo. Então, tem, ó. Manuseio básico. Aí, você vai ver todas as partes aqui do manuseio básico. Que é bem interessante. Você tem a decolagem e pouso. Navegação VFR. Treinamento de planador. Treinamento de avião comercial. Piloto de voos rasantes. Navegação por IFR. Então, você já tem um treinamento básico aqui para você começar a voar. Ok? E eu tenho vídeo aula fazendo esses treinamentos aqui para quem quiser. A parte de atividades, galera, ela é dividida em voo de descoberta. Que é bem interessante para você descobrir novos lugares. A parte de treinamento, que eu já mostrei aqui. Treinamento de voo. Desafios de voos rasantes. Aqui nós temos as corridas aéreas que você tem que comprar. É um pacote para comprar. Nós temos atividades do Maverick, do filme. Temos atividades do 40º aniversário, que aí são aquelas primeiras aeronaves que foram lançadas. E uns conteúdos personalizados. Beleza? E aqui a gente tem o Marketplace. No Marketplace, galera, é onde você vai comprar pacotes, aeronaves. E eu não vou entrar muito em detalhes, porque eu quero tratar disso daqui dentro da particularidade. Então, por exemplo, temos aeronaves. Não só aeronaves, como vocês estão vendo aqui. Temos aeroportos. Aqui tem um mapa com todos os aeroportos que estão à venda. Está ok? Você pode diminuir aqui e ver no mundo inteiro. Tem aeroportos à venda. A parte de mundo são pacotes que você pode baixar e instalar. Ok? Que é bem interessante. Tem aquilo que já é grátis. Beleza? Igual aqui. Esse aqui eu não instalei. Está grátis, mas eu não instalei. E temos atividades também que você pode baixar e comprar e baixar. Então, bem tranquilo essa parte do Marketplace aqui. Ok? Até aí tudo bem. Acredito que tudo esteja indo tranquilamente. Reforço novamente. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Beleza? Com o Pinheiro Clube Virtual para saber todas as novidades. A parte de perfil. Essa parte de perfil é uma coisa sua. Aqui nesse meu perfil, eu estou com 182 horas de voo nesse meu perfil aqui. Que é o perfil de piloto. Quando você clica aqui, vai aparecer estatísticas, conquistas. Tudo que você fizer vai aparecer aqui. Ok? Muito bacana isso daí. A parte aqui de meu hangar, vai aparecer a aeronave que você está selecionada. Está ok? Algumas aeronaves, você é igual essa daqui. Você consegue entrar dentro do cockpit para ver a aeronave. É bem bacana. E clicando em play aqui, você tem essa visualização bem interessante da aeronave no hangar. Gerenciador de conteúdo, eu já falei que é tudo aquilo que foi instalado. Beleza? Ou tem para instalar. Isso daqui é importante. Ah, não instalado. Tudo aqui está instalado. Se eu selecionar tudo, é só para excluir. Beleza? Então, o meu está tudo instalado aqui. E temos aqui meu lookbook, que é todos os voos que eu faço. Ele vem para essa aba aqui. O meu está sem resultados, porque eu formatei todo o simulador. Beleza? E ele desaparece, tá, galera? Ah, aqui apareceu sem resultados. Mas vamos voltar aqui. Ah, não. Eu achei que ia desaparecer, mas ele carregou lá do servidor. Achei que não carregava, não. Juro para os senhores. Eu entro muito pouco aqui. Então, aqui, ele carregou todos os voos que eu fiz. Bem interessante nesse meu pacote aí. Bem interessante. Beleza. Vamos voltar aqui para o perfil. Então, basicamente, é isso daqui. O que a gente vai trabalhar um pouco depois é a parte aqui de opções. Nós temos opções gerais, ok? Que aqui vai vir a parte de câmera, som, tráfego, dados, modelo de voo. Algumas coisas que não se enquadram em nenhum dos que foram falados acima. Temos a parte de acessibilidade, desenvolvedores, modo VR, algumas coisas experimentais. Temos aqui opções de assistência. E aí, a gente vai acertar isso daqui. O meu já está personalizado para o que eu gosto, tá ok, pessoal? E por causa do canal, logicamente. E opções de controle. Aqui, a gente vai ter que configurar. Eu estou aqui com o meu T1600, que é o meu joystick que eu utilizo. O meu TWCS, que é o throttle. E tenho também o meu pedal, que não aparece aqui, que ele vem junto com esse daqui, que é o perfil de controle de voo. Ele vem junto. Beleza, galera? Então, basicamente, era isso. Aqui, eu clico em voltar. O que mais tem nessa primeira área aí para fechar a nossa videoaula? Nós temos aqui a parte de conexão, quando você está conectado, né? Por exemplo, aqui aparece quem está online, que são seus amigos, e desconectado 22. Então, aqui é a galera que já me adicionou. Então, galera, faz o seguinte. Entra aí, quando você estiver online, clica aqui, adicionar amigo. Digita aqui, C maiúsculo, cupim 2022. E adiciona esse camarada lá. Clica lá para enviar. E você vai enviar um convite para mim. Beleza? Então, aqui, galera, é quando você estiver conectado online com seus amigos, vai aparecer essa informação aqui. E aqui, são os alertas, são as notificações quando entro. Aqui vai aparecer o seu perfil, falando que você está online. Você pode colocar o status aqui de ocupado. Você pode colocar, não tem problema. E aqui, eu sempre deixo online, tá, galera? Um negócio interessante é que eu utilizo aqui o sudoeste asiático. Mas você pode utilizar outro sem problema, beleza? Isso daí fica a critério. E eu nunca desconecto daqui, galera. Não desconecta daí. Beleza? Assim, nós fechamos nossa videoaula. Espero que os senhores tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, galera. Um abraço. Até daqui a pouco. Tchau, tchau. Tchau, tchau.